Está aí na tela para você, ele recebe o passo Sai da marcação e bate na perna esquerda, no canto esquerdo do goleiro O gol da equipe do esporte até então, o gol da partida Fez o coraçãozinho, fez a festa Evandro já cobrou, bola alçada no segundo palco, quem é que chega? Três cor de cabeça, essa bola está viva por ali, uma briga tremenda, batida! Gol! Vai esporte! Vai Jean Patrick! Agora esporte tem dois, Imperatriz não tem nada Na frente para Joelson, drible sensacional para cima de dois marcadores do esporte Ele tenta o lançamento dentro da área, escorou Cabe a batida, Cezinha, clareou, fez o bivão, bateu! Golaço! Gol! Vai Imperatriz! Vai Cezinha! Pela construção da jogada, um golaço do Carvalho de Aço! Está aí na tela para você! João Elson colocou, do Santos escorou, troca de passes, tabelou, não está mais comigo, bola no gol! Cezinha, acontece aqui na ilha, coloca fogo na partida! Agora esporte dois, Imperatriz um, o que é que só você viu, Celso Ishigami? O lance do jogo realmente, pega fogo aqui na ilha do retiro 43 do segundo tempo, do Santos colocou a bola dentro da área, Luan Poli saiu do gol Essa bola sobrou, vem o Carvalho de Aço, bateu, é gol! Gol! Vai Imperatriz! Vai Cezinha! Empata o jogo, o Imperatriz aqui na ilha! Agora esporte tem dois, Imperatriz tem dois, o que é que só você viu, Celso Ishigami? Eu acho que não foi só eu que vi não, todo mundo viu a atrapalhada do Luan Poli Bola no bailão, cruzamento vem na área Luiz Gustavo! Pode partir para o abraço! Gol! Do Botafogo! Luiz Gustavo é o nome da fera, o nome da emoção! Para levantar a massa! O alvinegro da Estrela Vermelha, o torcedor fica feliz da vida! Agora, Botafogo 1, Nauticu 0, Davidson! Denis Ribeiro da Silva, Serafim, orientando, o pessoal diz que não pode haver invasão Cobrança autorizada, Rodrigo na cobrança! Pode partir para o abraço! Gol! Do Belo! Rodrigo Andrade cobrando o pênalti! Como você disse, Alemã, cobrou como manda o figurino, como manda o script, bola para um lado, goleiro para o outro O Rádio com o Jean Carlos! Gol! Do Timbo! Pode partir para o abraço! Jean Carlos! Arriscando de longe, no cantinho, no cantinho, dando a resposta imediata e reduzindo o prejuízo! Agora, dois Botafogo, um Nauticu aqui no Almeidão, repetindo a receita da semana passada O centro de desconto na primeira mensalidade, você está entendendo o que eu estou te falando? Segura porque vem, David! Frente a frente e saindo, a marcação vai marcar! Gol! Foi, Fortaleza! Foi, David! Aproveitou para a festa da torcida! Coloca nas redes! O primeiro da partida tem nome, o gol é seu, David! Você confere mais uma vez! Ele saiu em velocidade e recebeu um lançamento sensacional! Saiu da marcação do Michael Clayton e colocou no fundo do gol! David assina! Fortaleza tem um, Santa Cruz não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos? O início de uma trajetória, que trajetória que o David pode ter com essa camisa do Fortaleza! Já era um jogador, começando com muita personalidade, chamando a responsabilidade e atropelou! Não tomou conhecimento o jogador... Michael Clayton no gol! Pênalti para o Fortaleza! O Elitão Paulista, concentrado, autorizado! Na concentração, o Elitão Paulista correu para a bola! Bate! Gol! Vai, Fortaleza! Vai, o Elitão Paulista! Tranquilidade! Experiência! E ele foi calmamente para a cobrança! Perna direita! Deslocando o goleiro Michael Clayton! Colocando nas redes! Ampliando a vantagem na Arena! Castelão! Está aí para você por todos os ângulos! O Elitão Paulista faz! Fortaleza 2! Santa Cruz 0! O que é que só você viu, Fernando Campos? Cheio de ginga, cheio de estilo e cheio de categoria! Esse é o Elitão Paulista! É liderança, é experiência! Já deixou dele, na tarde de hoje, também de pênalti! Michael Clayton no gol! Pênalti para o Fortaleza! O Elitão Paulista! Concentrado! Vai para a bola! Perna direita! Paradinha! Bateu! Gol! Gol! Vai Fortaleza! Vai o Elitão Paulista! Categoria, experiência, para o fundo do gol! Tem quatro homens tricolores na barreira! Será que é um vai a nocaute? Já autorizado! Tiago Caleta pegou o impulso! Mandou uma bomba! Gol! Gol! Da vitória! Acompanhe na repetição a batida! Que bomba! Que bomba! Para a falha do goleiro Douglas! Eu não acredito! Por outro ângulo, na câmera oposta, para você ver o Vitória abrindo o marcador com uma bomba! Participou no Campeonato Brasileiro e com isso chegou ao Bahia! O desvio feito! Gol! De Vico! Para o Vitória! Acompanhe na repetição! Bola levantada na área! Ninguém corta na primeira trave! Vico sobe mais que a zaga! Sobe mais que Gilberto! E coloca lá no fundo da rede! Para desespero, o torcedor do Bahia que já começa a vaiar a equipe tricolor! Dois para o Vitória! Zero para o Bahia! Hoje é contra o Confiança! E lá vem o Dragão! Entrou na área! Olha o Silva! Bateu cruzado! O Mikael tentou! Olha o Reis! Bateu! Tá na rede! Gol! É do Dragão! As vezes que teve a oportunidade e ainda não soube aproveitar! Olha só o corte do Matheus! O levantamento para a área! Olha o toque! Tá na rede! Gol! É do Toro! A tabela com o Danilo Pires e recebeu do Jefferson! Botou na frente! Olha o Danilo! Bateu! Tá na rede! É do Micael! Gol! É do Dragão! O Mikael recebeu do Danilo Pires! Fez a tabela com o Jefferson! E recebeu do objetivo do Confiança agora! Aí o Confiança com o Thiago Enes! Levantamento para a área! Olha o toque de cabeça! Tá na rede! Gol! É do Dragão! Do Fortaleza! Essa galera toda aí tem dois gols! Olha o Freio! Luan bateu para o gol! Tá na rede! Gol! A direita para o Confiança! Vem entrando o time do Confiança! Olha o Marcelinho! Toque para o meio! A batida! Tá na rede! Gol! Gol! É do Dragão! É do Dragão! Pula! Sai do chão a torcida do Dragão! Toda a concentração! Everton de um lado! Érico Júnior do 8 autorizado! Foi para a cobrança! Correu! Preparou! Bateu! Gol! 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 É do River! É do River! Érico Júnior fazendo a festa da torcida tricolor, Naira! É isso aí, Cisne! Mudando totalmente o cenário que a gente tinha acabado de falar do América que está oferecendo perigo agora o River... Um pouco mais disperso, um pouco mais discreto na partida até aqui! Verdade! Agora o Genatel deu um maior presente! Aquele presente que nós falamos agora há pouco do live foi para o América! Que está chegando! Preparou! Bateu! É gol! Gol! É do América! Show a sua marca! Procurando mais uma vez! Bateu 100 chances de defesa para o goleiro Mondragão! O Thiago Orobói é artilheiro! Ele tem o e-mail! Ele tem o endereço do gol, Naira! Autorizou a cobrança! Jogo meteu a cuca legal! Gol! É do América! Segundo dele na partida! O América agora tem dois! O River! Tem zero? Não foi! Vou conferir aqui direitinho o gol porque subiu sozinho! Trabalha a bola no meio do campo! Pesa Sampaio! Virou! Olhou a jogada! No meio! Está pitando o segundo! Terceiro! No meio! Deu bombeira! Gol! O laço do América! Rômulo! Ele tem o e-mail! Ele tem o endereço do gol! E o placar está aberto na área para o terceiro gol da equipe do América! Rômulo! Ele tem o e-mail! Ele tem o endereço do gol, Naira! E o Erico Brasil foi uma peça nula! Por isso agora está entrando o Cris Mamense e o Romano para tentar fazer com que as coisas mudem no galo! Olha o time do River! Pediu um toque de mão! O after não deu! Trabalha a bola ali do lado esquerdo do ataque! Bateu o cruzado dentro da grandeira! Meteu a gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Gol do River! O Mário! No contra-ataque rápido da equipe do River! O River tem dois, o América tem três porque o Mário! Ele tem o e-mail! Ele tem o endereço do gol! E logo na sua primeira jogada... Tenta tirar essa soberania! Entregou agora com o Miago! Tentou na passagem, dominando o peito! Vai pintar o gol! Richard Franco! Gol! Gol do CSA! Richard Franco numa jogada linda do Iago! O Alano começou a jogada, olha o que o Iago fez, dominou um toque magistral para o domínio do peito do Richard Franco na saída do goleiro Edson Martin! Novamente o Boste, tominha de fundo, bola cruzada, passou pelo marcador, Rafael Manguini vai empatar o jogo, sai o goleiro para o gol! Gol do CRB! E aí Obrigado.